Tudo o que existe à volta disto, os making-ofs, os DVDs, os concertos, as luzes, o som e tudo o que existe é um bocado... A música acaba por ser um bocado como uma espécie de uma comunicação. Se nós não conseguimos comunicar diretamente por causa dos intermediários todos, acaba por transformar-nos numa espécie de mentira. E é isso que nós estamos a tentar não refazer, nem na nossa própria música. Música Anda comigo, ver os aviões A levantar fogo A rasgar as nuvens A rasgar o céu Anda comigo ao porto De leixões Se um dia eu não te levo à América Nem que eu leve à América Nem que eu leve à América A rasgar as nuvens A rasgar o céu Um dia eu ganho total bola Ou pego na pistola Nem que eu leve à América Nem que eu morra aqui Mulher, tu sabes o quanto eu te amo O quanto eu gosto de ti E que eu morra aqui Se um dia eu não te leve à América Se um dia eu não te leve à lua Nem que eu rouba a lua Só pra ti Nem que eu leve à América 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 Nem que eu leve à lua 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 A Jota solta no carrinho.